Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Pronto? Hoje a gente aqui está... Hoje a gente aqui está só mais um vídeo e hoje nós vamos jogar esse jogo aqui que a gente já viu. Os Crudes! Não se esqueça de dar like no vídeo, vocês não estão dando like no vídeo, estão assistindo mas não estão dando like. Mas só que poucos likes, tem que dar mais! Exatamente! Muito mais para ficar com meu like! É... E se inscreva no canal, aperta o sininho e também acompanhe a gente em redes sociais e veja nossos livros lá, certo? Vamos ao jogo! A gente está jogando? A gente vai jogar um torneio, gente! Não coloque 15 jogos não, pois são muitos! Dois! Não! Coloque oito! Oito! É, porque é razoável! Não é nem muito nem pouco! Tem dois jogadores! Ali é para escolher, né? Eu vou ser... Você vai ser quem? A velhinha? É! Então eu vou ser o Guy! É para esmagar as conchas quando você vê os ovos e primeiro a fazer cinco pontos ganha! Vai! Pressione o ar! E mexe a porrada! E eu me antecipei! Como é que faz? Aqui ó! Batendo! Agora você fez! Você é a velhinha! Não! Eu estou com mais que todo mundo! Ei! Isso foi o Tinner! Ei! Isso foi o Tinner! Não! Você só está cair! Foi eu! Eu consegui! Vou ganhar! Vou ganhar! Tem que fazer cinco primeiro! Ah! Você perdeu ponto! Quando você quebra o ovo perde ponto! Tem que ser só as conchas! Entendeu? Não! Perdeu ponto! Eu também não estava comendo ponto! Sim, mas... Não! Não! Perdeu ponto! Perdeu ponto! Perdeu ponto! Eu fiquei em... Eu fiquei em segundo! Eu acho! Fiquei em segundo! Fiquei em segundo! Vamos! Segunda partida! Ah! Encontro Douglas através das cavernas! Ah! Agora tem que ir nas cavernas, né? Aperte o que? 1, né? Tem que entrar aqui nas cavernas e subir! Acho que é essa aqui, né? Não! É de cá! Do lado de cá! O qual? Olha! Cadê eu? Aqui! É essa daí mesmo! Agora deixa eu ver! É aqui! Essa aqui, ó! É menor! Tá vendo? É a penúltima ali! Você entrou errado! Deixa eu... Deixa eu... Esperar os outros entrarem pra eu ver onde é que eles vão sair! Essa aqui é a do meio! Oh! Eu pensei que fosse essa aqui! Não é essa aqui, não! Você entrou! Ué! Por que que eu não fui? Tem que apertar 1, né? Ah! Agora eu saí! Não! Poxa! É a do meio, é? Não! Eu vou ser o último! É a do lado! Eu vou ser o último! Pô! Foi o último dessa vez! Mas vamos mexer aí! Eu passei pra terceiro! O primeiro e o segundo são os computadores! Poxa! O computador! É... Corridos os mecanivoros! É... Evite bater nas pedras! Ah, é aquele que... É difícil esse. É difícil não... É difícil esse aqui, viu? Bom, então eu já fiquei. Já perdi. Vai, você consegue! Você consegue! Vai, 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 vai! Muito bem, muito bem! Você foi o primeiro! Parabéns! Não, não me achou tão lindo. Ó, eu fui pra último. Que meleca! Pegue o ovo e traga até a área do gol. Ah, pra fazer gol com o ovo. Esse eu pelo menos perco todo. Ah, o meu gol é o verde, né? Vou fazer gol, vou fazer gol. Uhul! Tem que bater. Fique no meio, fique no meio. Não vá atrás não. Bata nela. Droga. Tem que ficar aqui no meio esperando. Peguei, peguei, peguei. Ah, meleca! Poxa, você me bateu! Não vai mais rápido. Pior que é isso. Vai esperar a bola aqui. Oh! Vou ficar esperando. Vem, vem! Ah, o computador feio! É computador vagabundo. Time over. Pô, fiquei em último de novo? Eu vou! 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 Jogue as conchas ao centro da plataforma. Tem que ter um encharçado. Isso é a ou é um? Ó, gente, vejam aí, porque esse jogo é muito difícil. Vocês forem jogar... Ah, pai, eu só consigo jogar para o lado. Eu não consigo jogar para o meio do negócio, não. Poxa! Como é que alguém pode ser tão ruim no jogo? Ah, Maria! Socorro! Eu preciso acertar pelo... Ah, acertei uma! Pelo menos uma concha! Duas! Eu estou acertando isso aqui! Eu não estou acertando! Eu fiquei em primeiro! Eu acertei só uma! Eu fiquei em primeiro! E se é possível, continue o último placar geral do torneio. Vamos lá! Agora... Alimente a pipoca gigante na sua baleia da terra. O mais rápido que puder. Essa é nova, você não conhece, não. Vou pegar a pipoca gigante e trazer ela para a boca da baleia. A minha baleia... Ah, tá! É igual aquele do ovo. Pelo menos são várias pipocas, né? Você não tem que ficar batendo nos outros para poder pegar a pipoca. Imagina alimentar baleia com pipoca. Só no mundo dos crudes mesmo. Só no mundo dos crudes mesmo. Dá para só eu jogar com hip. Dá para só eu jogar com hip. Oh, guy! Vai! Acabou! Peguei oito! E você? Eu peguei dez! Tem oito! Ah! Será que eu consegui sair do último lugar? Não! A gente está empatado lá no final. Os dois em terceiro. Jogue as frutas na parede para criar o mundo o primeiro trabalho de arte. Tente cobrir o máximo possível da parede com a sua própria cor. Ah! Agora é com ar, né? Deve ser jogando, né? Ué! O meu não está indo, não! O meu não está indo! Você está conseguindo ir? É! Ah, rapaz! Mas não foi! Ah! Isso não é justo! Os computadores estão roubando! Ah! Será que tem que apontar? Ah! Tá! Tinha que apontar! Ah! Essa foi injusta! É! Essa foi injusta! Mas não tem como ir de novo essa partida! O torneio vai direto! Vai seguindo! O torneio segue e a gente não sabia como jogar! Sacuda as nuvens e colecione ao máximo de carimbo de mão! Pule ao topo do que o outro jogador que atingiu o máximo! Entendi, não! Qual o controle? Pressione um! Ah! Consegui pegar um! Eu acho! É! Por que será que os computadores jogam melhor do que a gente? Sabe por que eles sabem o que é que vai acontecer? Claro! Porque eles jogaram contra mil pessoas! Não! Não é por isso! Não é por que eles são programados! Acabou! A gente está levando uma lavada do computador! Pelo menos a disputa vai ficar entre a gente! É o resultado final! Você ficou em terceiro e ficou em quarto! Quer dizer! Entre pessoas que estavam disputando mesmo! Nós ganhamos! Você ganhou e eu perdi! Os computadores ficaram na frente porque sabem o que fazer! Bom! Isso aí quer dizer que a gente ganhou alguns pontos a mais de alguma coisa! Ah! Está salvando! Está salvando! Está salvando! Bom! Terminou o torneio! Você vai jogar outra coisa? Não! Espera aí! Gente! Os pontos servem para a gente comprar mais! Veja o daqui! Ah! Tá! Você tem 13 né? É! Criaturas! Mas você não sabe o que está comprando né? É! E faz o que com essas criaturas depois? Pronto! O cachorro! Ah! O cachorro rio! É! O cachorro! Tipo o cachorro deles que é o Douglas! Aquilo aí parece uma hiena! Vamos lá! Pronto! Tchau gente! Até o próximo vídeo! Espero que vocês tenham gostado do jogo dos crudes aqui no Nintendo Wii! É! É um jogo bem legal porque você faz vários jogos e são jogos rapidinhos! É! E a gente não foi muito bem! Na verdade eu fui horrível! E eu sou mais ou menos! É! Você consegue pelo menos ficar logo depois dos computadores! Eu fiquei lá no final! Uma negação mesmo! Não esqueça aí de partilhar o vídeo com as pessoas e dizer Olha! Esse vídeo é legal! Está aqui recomendando! Até o próximo vídeo! É! Tchau! Tchau!